O monstro, campeão, título pra caramba. Pô, é a sensação de... Realizei, foi bem feita a minha parada, sabe? É difícil conseguir isso, assim. Eu vejo que Deus me deu muito mais, assim, do que eu mereci, do que eu mereço, assim. Eu sou grato. Hoje, agora eu vou ficar boleirando. Tipo, vou ficar na televisão, meu fito tá crescendo. Quando o cara errar o gol, eu falo, ah, como é que pode? Eu não errava. É difícil fazer gol? Porra, cara, é assim, se o goleiro vai pra esquerda, você chuta na direita, né? Você vai pra direita, você chuta pra esquerda, mas vai lá fazer isso. Pega o Cássio, no mano lá. Só de queixo, irmão, tem um metro e meio. Vai lá, faz lá, cai cara a cara nele lá. Um monstro, velho. Ele é um monstro. Fábio, Cássio, o Everton. Vai lá, faz gol nos caras. Os caras não mexem, só ficam lá, e aí? Aí você tira, bum, mão, pé. Quarenta e oito e meio os caras causam. É difícil, cara, fazer gol assim. Quer ver uma parada que tá ruim pra nós hoje? Bater pênalti. Tá ruim? Tá péssimo. Por quê? Ah, pô, os goleiros tão muito bem. É responsabilidade toda do atacante, do cobrador. Os goleiros tão numa explosão danada. E isso, o atacante tem a obrigação de fazer o gol. E se o goleiro tomar o gol, é de boa. Ah, mudou então, porque antes a cobrança no goleiro também, né? Não, não era que assim. Antigamente, os goleiros meio que não faziam o que eles tão fazendo hoje. Entendi. Aí, por exemplo, os caras tão estudando, tem vídeo, os preparadores dão vídeo pro cara. Teve uma época que eu bati olhando. Aí eu bati oito, todos os oito gols. Aí eu ia olhando, o goleiro ficava assim, ah, é aqui, né? Aí mexia. Eu falei, e aí, irmão? Mexia com a mente, entendeu? Ah, é aqui. É, eu falei, pô, agora eu vou bater firme. Aí você bater firme, o goleiro sai antes, ele chega. Pelo explosão, envergadura dos caras. Então tá difícil, pênalti tá difícil. Ainda mais ele enxergando dobrado, triplicando. Mas pro pênalti correr reto assim, todo de boa. Mas pra você, pênalti nunca foi problema? Ah, eu já tive fase de errar muito, assim. Pô, deve ser muito... Você já errou pênalti em momento decisivo? Já errei decisivo. Tipo, se você fizesse, vocês iam passar, iam... Não, assim não. Não, teve a Copa América, né, em 2011. Todo mundo errou. Não, mas... A bola tava mexendo. Mas errou como? Não, a minha foi uma chapadinha. Teve uns caras que erraram na lua. Fizeram aquele meme do Chaves. Do Chaves, tá ligado? Mas você viu, a gente ia olhando e bater. Quando colocava o pé de apoio, tinha uma placa de grama. E a bola subia. Ah, é? É, a grama subia, tá ligado? É, a gente к... Porque... Vem...